Não é de hoje que este jornalista que vos fala critica duramente a gastança irresponsável de dirigentes de futebol à frente dos seus clubes. Isso não é novidade para mim. Desde meus tempos de jornalista no Rio de Janeiro, cobrindo clubes como repórter para veículos onde trabalhei, jornais nos quais trabalhei, sendo setorista de clube ou não, eu sempre bati na tecla dos atrasos de salário, fiz muitas matérias sobre a irresponsabilidade de dirigentes, dívidas que não são pagas, porque a gente parte do princípio básico de que as pessoas devem gastar aquilo que elas têm, devem honrar os compromissos assumidos, as empresas também, e os clubes de futebol, safem ou não, idem. É a lógica. E por que o futebol teria o direito de viver num mundo paralelo, uma realidade à parte, na qual você pode ou não honrar seus compromissos e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Isso tem que acabar. Isso precisa acabar. E cabe a todos nós, envolvidos de alguma forma com o esporte, tocar nessa tecla. Se outros não fazem, eu vou continuar fazendo e vou mais fundo nesse vídeo. Mas antes, o canal tem uma mensagem importante para você. Já pensou em fazer um aplicativo para analisar jogadores de futebol? Ou um software de estatísticas? Ou quem sabe melhorar um que já exista? O canal tem uma novidade muito legal. E com cupom de desconto, fizemos uma parceria com a Hashtag Treinamentos, que traz o curso chamado Python Impressionador. Você vai aprender a programar em Python do básico ao avançado, partindo do zero, dentro da realidade do mercado de trabalho. Python é uma das linguagens de programação mais utilizadas e valorizadas pelas empresas e pode ser aplicada em qualquer área. No curso da Hashtag Treinamentos, você vai aprender tudo sobre Python, seja para automação de tarefas, economizando horas de trabalho repetitivo, análise de dados, criação de sites, sistemas, aplicativos e muito mais. E no final do curso, você vai construir um portfólio com mais de nove projetos completos. Como o de previsão de preço de imóveis, um e-commerce e até mesmo uma réplica da Netflix. Olha só que legal. São mais de 100 horas de conteúdo no curso mais completo de Python, com 30 dias de garantia. Para você saber o preço e as condições, acesse o link que está na descrição do vídeo ou o QR Code na tela. E não esqueça de colocar o cupom Mauro César, letras maiúsculas, tudo juntinho, César com Z, como você está vendo aí na tela, porque a promoção é por tempo limitado. Legal? Pois é, gente. Então, como eu disse na introdução desse vídeo, eu falo sobre isso há muito tempo, e continuo falando, e vou continuar falando, o fato mais recente, digamos assim, de maior repercussão envolvendo um clube que se aventurou a gastar mais do que arrecadava e se viu numa crise sem precedentes, foi o caso do Cruzeiro. Daí até surgiu a expressão cruzeirar, criamos ali essa expressão justamente para identificar um clube que está fazendo bobagem. Convido até para participar agora desse vídeo o Valim Vasconcelos, que foi vice-presidente de futebol, e ele vai lembrar aqui a história e contar para a gente como o Flamengo começou a sair do buraco no qual o enfiaram com várias gestões desastrosas antes de 2013. Olá, Mauro. Tudo tranquilo? Bom, eu queria conversar aqui com você a respeito de alguns postos que eu tenho visto nas mídias sociais, seus, do Grafietti, do Capelo, do Rodrigo Matos e outros, falando sobre clubes que têm uma situação financeira delicada, mas que continuam investindo em jogadores, altos preços de passe, altos salários, enfim, como se um investimento de alto valor nesses jogadores fossem trazer resultados com certeza. E não é isso, normalmente, que acontece. Então, eu queria só recapitular, eu acho que é importante esse depoimento, apesar de que muita gente já sabe o que aconteceu, o processo que a gente sofreu lá em 2013, a partir de 2013, mas que a gente avaliou em 2012, era um grupo lá formado pelo Langone, o BAP, eu, o Landinho, o Goni Arruda, o Godinho, né? E a gente começou em 2012 a ver a situação do clube, era realmente muito difícil. E a gente via que a solução para o Flamengo tinha que ser um processo muito doloroso, né? Nós tínhamos um paciente na UTI, respirando por aparelhos, praticamente morto, né? Se a gente pode fazer essa analogia. E precisava de uma dose de remédio, assim, brutal, né? Um tratamento, efetivamente, de choque. E a nossa filosofia na época é a seguinte, olha, vamos para lá. O objetivo principal não é buscar títulos no primeiro momento, né? O objetivo principal é você equilibrar o clube financeiramente. Não tem como você trabalhar no Filipe da Navalha como estava até 2012, pagando, né? Vendendo almoço para pagar o jantar, salários atrasados de todo mundo, fornecedores. Enfim, vocês sabem como é que era aquela dívida que tinha no clube. Não adiantava você rodar assim, né? E o que a gente trouxe e o que ajudou bastante foi a credibilidade das pessoas, né? Nas suas atividades profissionais. Então, isso ajudou muito. E quando a gente entrou lá, a primeira coisa foi falar, vamos trazer gente boa para poder estar do nosso lado. Não adianta a gente tocar aquilo sozinho. Então, assim, Tostes, Pracomnik, Vrobel, Willemann, Dr. Walter D'Agostino, Adalberto, Polva, entre outros. Foram pessoas que já estavam convidadas e aceitaram isso a fazer parte desse grupo. A gente mostrou qual era e tivemos várias apresentações para esse grupo. Todo mundo acreditou. Eu, enfim, era o cabeça de chapa junto com o Landim. Fomos impugnados. Uma manobra política lá, válida. Eu acho que, politicamente, eles tentaram acabar com a nossa chapa. Mas a gente tinha lá já nossos planos Bs, que eram pela Ordem Areias, o Otto Walter, ou um ou outro, não me lembro. E o Bandeira era o terceiro Otto Walter e o Areias, não quiseram, não puderam na época. E a gente teve que escolher lá o Bandeira para... Ou era ele, ou era nada, né? Então, a gente começou lá o trabalho. E, assim, como qualquer empresa que precisa ser reestruturada, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar custos, despesas, vender ativos e aumentar a receita. Então, custos, despesas, a gente tinha o Wagner Love, a gente teve que abrir mão do Wagner Love, artilheiro, que ainda estava em plena forma. A gente não tinha dinheiro para pagar lá o CSKA. Então, conversamos com ele, fizemos a composição, ele voltou para o CSKA. O Flamengo não teve que desembolsar mais nada. O Ibsen também, que tinha um salário alto. A gente teve que liberá-lo e pagando uma parte do salário, ainda por cima, porque era muito alto para qualquer clube brasileiro, para vocês terem ideia, tinha retornado ao clube depois de estar fora. O César Cielo, um grande nadador também, a gente não tinha condições de pagar. A equipe toda de ginástica artística. Nós tivemos que fechar a piscina, a piscina que vazava, era talvez o maior salário, entre aspas, do clube, era a piscina. Fechamos a piscina, os sócios foram prejudicados na época, mas também por questões de segurança. O ginásio, o Cláudio Coutinho tinha pegado fogo no final do ano. O gramado da Gávea lá estava totalmente destruído por uma festa de Réveillon, de 12 para 13, que o Flamengo acabou que nem recebeu o pagamento, ou o pagamento foi um cheque sem fundos, enfim. Uma hora dessa, não tem muito jeito. Aumentando receita, muito contato do BAP, a credibilidade do grupo para trazer Peugeot, trouxe depois a Caixa, trouxe vários outros patrocinadores. conseguimos ajudar ainda um pedaço da negociação com a Adidas, que está sendo conduzida pelo Hélio Paulo Ferraz, e o BAP participou desse fechamento, ele, se não me engano, o Areias também. Então, assim, aumentando a receita, cortando gastos e despesas na carne. Difícil você se livrar no bom sentido de jogadores tão importantes e decisivos naquela época, mas não tinha outra maneira. E também começamos a vender patrimônio. Vendemos lá a concentração de São Conrado, depois, no processo mais adiante, os apartamentos do Morro da Viúva foram reformados, o Flamengo vendeu, entregou parte para poder ter a reforma, e depois tem apartamentos novos, enfim, várias atividades foram feitas e, assim, você tinha que elencar prioridades. O dinheiro era muito curto no início, mas todos os negócios foram feitos porque as pessoas que eram credoras do Flamengo acreditaram na nossa palavra, no nosso histórico profissional, na nossa reputação profissional. E isso é importante, porque tudo que foi combinado, não só com atletas, funcionários, mas também com fornecedores, bancos, tudo, 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 tudo foi combinado, foi cumprido, como foi na nossa vida profissional inteira. Então, isso ajudou bastante. Agora, tem que ter uma dose de paciência. A torcida teve paciência, assim, às vezes, alguns momentos de impaciência, de poucos, mas, no final das contas, a gente conseguiu dar a volta por cima. Tudo funcionou, a gente esperava que o clube fosse ficar equilibrado financeiramente três, quatro anos, mas já em 2015, o clube já estava com todas as suas dívidas equacionadas, renegociadas, e sendo cumprido, o pagamento, sendo cumprido religiosamente. E, em 2015, teve episódio, obviamente, porque o clube estava equilibrado, teve o episódio lá da ruptura, vocês já podem imaginar o porquê, quando o clube está equilibrado, todo mundo acha que está tudo resolvido e vamos tocar nós para frente, e quem trabalhou nisso aqui, vamos tirar. Então, fomos exonerados, aliás, acho que é importante dizer, as pessoas dizem que eu pulei fora do barco em 2015, é mentira, eu fui exonerado do cargo pelo presidente, assim como foram BAP, Landim, Gustavo e Tostes. Então, as pessoas que trabalharam ali, óbvio que tiveram outros que trabalharam também, mas, assim, a gente que trouxe a ideia, montou o projeto e tudo, nós fomos exonerados, assim que o clube se tornou equilibrado. Mas, assim, e é importante lembrar, Mauro, em 2015, foi o começo das grandes contratações do clube. Começou-se em 2015 com o Guerreiro e com o Sheik, aliás, o Guerreiro veio para o Flamengo também numa negociação que o Flamengo assumiu uma dívida que o clube que ele jogava lá, o Corinthians, tinha com ele e o Flamengo assumiu e pagou o Guerreiro esse valor, né? Então, essa foi a primeira contratação. Isso só foi feito exatamente porque o clube tinha condições, cabia perfeitamente no fluxo de caixa do clube. A gente teve, nesse período de 2013 a 2018, dois grandes guardiões do caixa rubro-negro, que foram o Tostes e o Pracovnik. Apesar de algumas pressões, principalmente na época do Pracovnik, ele nunca abriu mão da austeridade financeira, do equilíbrio financeiro do clube, assim como o Tostes tinha feito e como todos nós, ou a grande maioria, pensava que tinha que ser feito. Apesar de algumas pressões, de umas situações mais difíceis no futebol, sempre tem aquela pressão para parar com tudo e voltar a gastar como se tivesse dinheiro infinito, mas isso nunca aconteceu porque a maioria não deixou, né? Então, assim, essa situação... E outro ponto que é importante lembrar, Mauro, eu escuto bastante e todo mundo deve ver também, contratação de jogador custo zero. Não existe custo zero. Não existe custo zero. Ah, não paguei pelo passe. Você não pagou pelo passe, mas você vai pagar uma luva. Você vai pagar uma luva que pode ser vista, pode ser parcelada ou pode ser diluída no salário. Então, se o cara vai ganhar 600 mil, você vai pagar 900 mil de salário porque 300 mil é aquela luva ou o passe que não houve, né? Que vai ser pago de alguma maneira. Então, assim, não existe o negócio de ah, jogador veio a custo zero. Não existe. Não caia nessa mentira porque não existe. Então, quis dar só esse depoimento, Mauro, sobre como é que a gente fez, o que a gente teve que abrir mão, dos jogadores que a gente teve que abrir mão, de contratar, né? Acho que é um ponto importante que eu esqueci de mencionar. Os jogadores que contratávamos na época, a maioria era por empréstimo, porque não tinha nem para pagar. Então, assim, o Elias foi por empréstimo. Ah, não conseguiram ficar com o Elias. Não tínhamos condições de ficar com o Elias, né? Isso foi unânime. Foi uma decisão unânime na época de toda a diretoria, dizer, não vamos passar do máximo que a gente pode oferecer. O Carlos Eduardo, que foi outro, que não teve o desempenho esperado, também era o empréstimo. Acabou o empréstimo dele, foi embora. Assim, assim como eles, Paulinho, Bruninho, Val, vários outros jogadores, João Paulo, Latrasqueira, André Santos, Chicão, tudo por empréstimo, por um prazo definido. Não teve nenhuma compra de passos, até porque não tinha dinheiro para fazer aquisição. Então, não eram os jogadores que já estavam com o contrato vencido, ou a vencer com seus clubes, ou os clubes que estavam se dispuseram a liberá-los. Então, assim, não havia um comprometimento de recurso para comprar. De novo, o processo foi doloroso, mas foi um processo que a gente tinha certeza que ia dar certo. E todo o trabalho que foi feito por toda a equipe, lá no início de 2013, e, de novo, aumentando a receita, cortando custos e despesas, vendendo ativos que não eram necessários. Isso tudo culminou com a saúde financeira, que foi a minha gostenta, hoje, assim, muito grande. Mas foi um processo doloroso, e todo mundo que tiver problemas desse tipo, não tem alternativa. Ou você traz um sócio milionário lá de fora, e faz a sua SAF, como alguns clubes fizeram, porque chegaram num ponto que não tinha mais como resolver ele próprio. Ou você, ou o clube tem que cortar na carne, e tem que sofrer um pouco. E a torcida tem que entender que esse é o caminho. Não tem mágica. Bom, Mauro, então é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder esclarecer aí a sua audiência em relação a esses pontos, e derrubar algumas mentiras aí que são contadas os torcedores, enfim, que não tem obrigação de saber como é que a coisa funciona, mas é importante que eles agora saibam o que que seus dirigentes estão contando. Tá bom? Um abraço aí. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Valim Vasconcelos, por colaborar conosco aqui, trazendo aqui um pouco da história e da sua experiência de vida naquele Flamengo que começava a sua recuperação. Claro que com um elenco mais fraco, correu o risco de ser rebaixado, ficou mal colocado no Campeonato 2013, que pese ter vencido a Copa do Brasil de forma até surpreendente, mas teve que cortar na carne. Teve que cortar despesas, buscar novas receitas, pedir a compreensão do torcedor, abrir mão de jogadores importantes porque não tinha como pagar. Paciência. Não era o momento de investir. Mas em 2015, quase na metade do ano, com quase 30 meses de recuperação, 30 meses, gente, dois anos e meio praticamente, o Flamengo fazendo ali a recuperação financeira, pagando dívida, negociando com os credores, resolvendo problemas diversos na justiça do trabalho, de processos, o Flamengo já podia esticar um pouquinho a mão. E aí o Flamengo contrata Guerreiro e Sheik. Em quais condições Guerreiro e Sheik foram contratados? Eu vou explicar depois de você acompanhar esse comentário que eu fiz na época na ESPN e que alguns elementos tentam tirar do contexto na rede social. Acompanhe. Se não conseguir honrar os compromissos financeiros que tem, ele estará metendo os pés pelas mãos e indo contra a sua própria política. Se o Flamengo, como dizem seus dirigentes, tem condições econômicas para fazer esse investimento nesse jogador, não vejo por que encarar como uma traição a essa política. que, aliás, é interessante observar no dia de hoje, não só entre torcedores, mas em setores da imprensa, especialmente a imprensa aqui de São Paulo, uma quase indignação. Nossa, que preocupação com a política do Flamengo, com a economia do Flamengo. Impressionante. Coleguinhas quase desesperados. Meu Deus, o Flamengo vai trair a sua própria iniciativa de pagar as dívidas. Meu Deus, o Flamengo vai quebrar. Você viu aí, né? Esse comentário acontece quando o Flamengo está contratando o Guerreiro e o Sheik. E qual era o ponto ali? Alguns colegas começaram a espernear dizendo que o Flamengo estava saindo da sua austeridade, da sua política de recuperação financeira ao contratar os dois jogadores. Eu dizia que não, que depois de dois anos e meio praticamente, o Flamengo já podia investir um pouco mais no seu futebol. Havia já uma sobrinha de caixa. A dívida já estava contornada, renegociada, veio para a fute, o Flamengo entrou no programa de recuperação. Aliás, o Bandeira de Mello foi até muito importante nesse processo, que ajudou todos os clubes que quiseram negociar a partir desse programa o pagamento das suas dívidas com o governo. Quase todos os clubes fizeram essa opção. Então, o Flamengo estava já nos trilhos naquele momento. Já tinha dois anos e meio aproximadamente de recuperação. E, ainda assim, não tinha bala, não tinha grana para contratar um jogador pagando a multa. mas conseguia colocar dentro do seu fluxo de caixa da sua despesa mensal. Isso que aconteceu. E esse vídeo que você viu, os caras tiram do contexto como se eu estivesse defendendo a contratação de jogadores quando o Flamengo devia a Deus e o mundo, quando o Flamengo não honrava seus compromissos. Não era mais isso. Então, é uma desonestidade muito grande, ou então pouca inteligência. E observe, no caso específico do Corinthians, está montando um time caro novamente, pagando multas recisórias, sem acertar suas dívidas anteriores, isso vai dar certo. Aí tem uma tese, ah, mas tem que montar um time competitivo, senão você pode ser rebaixado e você não vai ganhar a premiação. O Corinthians, no ano passado, gente, não ganhou título nenhum e teve a maior arrecadação da sua história. Ou seja, a premiação, ela tem uma importância grande hoje no faturamento dos clubes, mas ela não é o mais importante. E o Flamengo também não ganhou nada e teve a maior arrecadação da sua história. Aliás, se eu quisesse trabalhar contra os clubes que são rivais do meu time de coração, eu ficaria aqui defendendo de forma empolgada e eloquente a gastança desenfreada dos clubes endividados para que eles continuassem no buraco e o meu clube levasse a melhor. Esse vídeo tem o patrocínio da Hashtag Treinamentos. Você viu na abertura do vídeo o curso de Python, a promoção, o cupom Mauro César, então, link na descrição do vídeo ou QR Code na tela. não perca essa oportunidade que a parceria aqui do canal com a Hashtag Treinamentos traz para você. Ok? Minha gente, teremos nessa terça-feira o jogo entre Flamengo e Boa Vista às nove e meia da noite e eu estarei no GOLT, no canal GOLT no YouTube, você pode acompanhar o jogo de graça com imagens, evidentemente. Guilherme Laje, que é um ótimo narrador, revelação aí dos jovens narradores, um garoto que narra muito bem, estará ao microfone narrando a partida e estarei ali nos comentários no GOLT. Contamos com a sua audiência. O jogo começa às nove e meia da noite, tá? No canal GOLT aqui no YouTube. E a live sobre essa partida, que será disputada na terça-feira à noite, vai acontecer na quarta-feira. Na quarta-feira, às sete horas da noite. Quarta-feira, sete horas da noite a live aqui no canal. Como já tenho feito há algum tempo, já há algumas semanas. Quando o jogo é dia de semana, é muito tarde, ele começa às nove e meia, acaba lá para onze e meia, meia-noite. Então, eu só conseguiria iniciar a live perto de uma da manhã. É muito tarde. Então, a gente faz a live no dia seguinte para falar desse jogo, falar dos outros jogos também, da situação do Campeonato Carioca, das outras competições. Teremos um Fla-Flu também no domingo seguinte. Então, fica aqui o convite para a transmissão na terça-feira no GOLT e para a nossa live na quarta-feira, às sete horas da noite, aqui no canal. Legal? E também convido você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Confira. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Está aí o Clube de Vantagens da S1 Live. Você sabe que às segundas e quintas-feiras, às onze da manhã, nós temos na S1 Live ou na área comigo, com André Rocha e com Alain Abimad. Toda segunda, toda quinta, às onze da manhã, a gente bate um papo sobre o Flamengo na S1 Live e você pode participar do Clube de Vantagens. Sempre destacando aqui também na descrição do vídeo os links para o nosso canal de cortes. Lá você encontra o melhor das nossas lives. Inscreva-se no canal de cortes para a maneira de você nos apoiar, apoiar o nosso trabalho. Também você pode apoiar o nosso trabalho entrando para o clube de membros do canal. Você acessa os vídeos mais rapidamente, tem desconto em produtos de parceiros, você pode mandar perguntas para o Pergunte ao Mauro César, o Mauro César responde também, que é um quadro que nós temos voltados aos membros do canal e a Live dos Membros, que é o principal evento que acontece mensalmente. Já tivemos a Live desse mês no domingo de carnaval, mas em março tem mais e você pode entrar para o Clube de Membros e participar da próxima Live, quem sabe, dividindo a tela comigo com outros membros do canal para bater um papo bem legal sobre futebol. E também, claro, o nosso curso online de jornalismo esportivo, sempre disponível para os interessados, ali compartilhamos um pouco da experiência acumulada em quatro décadas de profissão e o blog do Mauro César do UOL Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol. Além, claro, do Uzi 360, que é o nosso parceiro das canecas, das camisetas, tem da Live Soft Open, que acontecerá nesta segunda-feira às 22 horas aqui no canal e muito mais. É isso, valeu, saudações. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. R$ 9,90 R$ 9,90 R$ 9,90 R$ 9,90 R$ 9,90 Obrigado.